Música 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 Que as persas nos gananor bem Calma, velho bem bem X palmato Jack A Sérgio! De cima de vida! Sudaสcile Code pra cabeça na cintura Pimodododde Como a gente vai chorar Quanto tempo tente Com Tre Pokemona em당or Pimodododde Projeto de nova esperança, fazendo alegria na perseguência. Balneário de casa, barriga feita em rua Santa Caca do Mundo. Projeto de nova esperança, fazendo alegria na perseguência. Projeto de nova esperança, fazendo alegria na perseguência. Solta de novo dia, roxinha de vencer. Solta de novo dia, a luta dele vencer. Sim, solta de novo dia, com gigante filisteu. Solta de novo dia, pequena malta, solta de novo dia. Solta de novo dia, a luta dele vencer. Sim, solta de novo dia, com gigante filisteu. Solta de novo dia, pequena malta, solta de novo dia. Solta de novo dia, com gigante filisteu. Solta de novo dia, com gigante filisteu. A luta dele vencer. E assim, só que eu te amarei, hoje eu te quis ver E agora eu não sei que eu me serei, não sei o que eu me serei E eu não sei o que eu me serei, não sei o que eu me serei E eu serei, não sei o que eu me serei, não sei o que eu me serei Deixa eu vir pensar, mas eu te engançoar com a perna na mão Deixa eu vir pensar, mas eu te engançoar com a perna na mão E assim, só que eu me serei, não sei o que eu me serei Deixa eu vir pensar, mas eu te engançoar com a perna na mão E assim, só que eu te engançoar com a perna na mão E morreu 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 Vem, 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 eu vou te mostrar Que a vida não é fácil, eu vou só ter no ar Mas eu te amo, eu me trago com o meu Que ele me faz frio, tá Emoção É mal, 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 emoção tá mal Mesmo que a mulher vai dar eu sou muito ilegal E a dança não dá, tem que não há nenhum amigo fiel Emoção Mesmo que a mulher vai dividir Todo dia se solta, subindo a vida toda Amar enquanto eu, que é meu amor Porque eu quero ver o céu Juntar sem o seu caminho, só que eu tô te envolvendo Me pode falar, seu filho, tô aqui pra trabalhar Vou estar sempre pertinho, não tiver no meu carinho Se você, meu Deus, me dá Vem comigo, essa dança, vem adulto, vem criança Tá dormindo, irmão, mamãe, me dançou E você, meu Deus, me dá Vem comigo, esse cachorrinho é muito legal Fute muito, fute, 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 fute Ele é de Deus e não gasta de mal Fute muito, fute, 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 fute Esse cachorrinho é muito legal Fute muito, fute, 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 fute Fute muito, fute, 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 fute A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Que nos deram a Brita A Prefeitura que nos cedeu Aí como vocês podem ver A Brita com o Marinho ali E a Prefeitura também cedeu a máquina Para espalhar O Ginásio Esporte doou a Tenda Eu quero agradecer porque Primeiramente a Deus e depois a eles Para que Deus venha usar cada vez mais eles Eu quero agradecer Essa piscina de Valia Que nós aluguemos Aquela camelagem que infelizmente Não podemos usar porque a gente está rasgado Ele rasgou Nós temos a nossa que nós ganhamos Quero agradecer ao Pedro O Pedro que está sempre conosco O Pedro e o Canum Que nos louvam brinquedos Paulo do Sopão Que faz Sopão Então eu quero agradecer as pessoas que estão conosco E outras que vão vir ainda Que Deus abençoe cada uma delas Não esqueçam de orar por essas pessoas Que vêm de longe para ajudar esse trabalho Que vem muito longe para chegar aqui e ver uma criança feliz Eu quero agradecer também o seu Áureo E seu Aníbal Que se reuniram No ano passado em 2017 Doaram as bonecas Para vocês Para nossas crianças E esse ano Doaram a máquina de algodão doce Que está ali E o cachorro quente Amém Vamos orar por essas pessoas Porque elas precisam de oração Porque esse mundo Só traz perseguição Inflamação E dores Vamos orar para que eles tenham saúde Para continuar fazendo isso Agora à tarde O irmão de Camoril Que doou um cachorro Que doou um salsicha e pão Acabou de doar para a igreja Para esse trabalho Quarenta cadeiras Que Deus abençoe ele Ricamente Amém Então vale a pena Lutar pelos nossos filhos Nossos netos Nosso bairro Nossa comunidade É nossa Quando eu e você cuidamos É nosso Certo? Se cada um cuidar do seu bairro Da sua comunidade Da casa do seu vizinho Olhar Vigiar E orar Deus vai te abençoar Cem vezes mais Amém? Aplaudem a Jesus Que ele merece Agora vamos para o sorteio Obrigado a todos Deus abençoe Eu ia tirar Mas aí vão pensar Que eu estou fazendo Coisa Vou pedir para outra pessoa tirar Dá o microfone para ele Número 4 Quero O que é o urso, o que é o carrinho? Ele quer, ele quer esse. É esse. Ele quer o carrinho. Quer carrinho? Quem tu quer que ele quer? Carrinho? Ele quer aquilo, ó. Esse. Sai, ah, meu carrinho! Ha, ha, ha! O que é o urso? É esse? É esse? O que é o urso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica colher os brinquedos, entregando na mão da façanha. 95! A gente da façanha vai pegar os brinquedos, não pega a boneca, não pega a carne. 95! De quem pegou 95? Caraca! Caraca! Centro! Número coto! manda olhando bilet manda olhando o número Olha o número que tu pegou na mão! Dá pra vir aqui no chat? Já apareceu depois? Sim. Tá na hora? Votam noventa e cinco. Não, noventa e cinco ali dentro. Pois é, tirei gosto rápido. Gosto rápido! Noventa! Manda dar um grito! Não, o seu que é o carrinho! Meia, dois! Sessenta e dois! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Um grande, um grande, um grande! Vinte e cinco! Vinte e cinco! O que é que é que é que é? O meu patinete pode até dar um saco lá e pra cá, no meio da pequena. Mas eu não tenho medo não, porque o meu timoneiro é Jesus. Quem foi que disse que o vaquinha acordou, se enganou o meu querido irmão? Pois eu sinto é o timoneiro que está bem, tá em palco, então. Pois eu sinto é o timoneiro que está bem. De manhã aqui que eu vou agradecer. Aí pessoal, eu agradeço, o projeto Toma Esperança. Deus abençoe você que nos ajudou em 2018. Foi uma bênção. Fizendo as crianças, obrigado. Hoje é um especial pra todas as crianças que caírem com mais esse abraço dessa experiência. Deus abençoe você que nos ajudou nessa missão. E dá paz ao Senhor. Deus abençoe você que nos ajudou em 2018. Vai, vai, vai Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 vai Vai navegar no comando desse parque Jesus Cristo está Porque temer a grande tempestade Quando a onda invade barrendo com bens Céu, luz que brilha, Jesus Cristo atorte Que no topo da rocha firmou nossos pés Céu, luz que brilha, Jesus Cristo atorte Que no topo da rocha firmou nossos pés Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar No comando desse parque Jesus Cristo está Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar No comando desse parque Jesus Cristo está Se você quiser, Jesus pode ser seu timoneiro também Aí pode vir qualquer vento ou tempestade E o seu barquinho não vai afundar não, hein? De jeito nenhum Pode crer Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar No comando desse parque Jesus Cristo está Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar No comando desse parque Jesus Cristo está